Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Na noite da quarta-feira, a Brigada Militar, juntamente com a Polícia Civil, realizaram uma operação conjunta a fim de coibir o tráfico de drogas em tapes. Na rua Horácio Gomes da Silva, foram presos um homem de 35 anos, que possui antecedentes criminais por lesão corporal e desobediência, e outro de 27 anos que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, os quais tinham em sua posse 20 pedras de craque e 300 reais em dinheiro. Os dois indivíduos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Os preparativos para a folia lorenciana estão a todo vapor. Em 2019, o Carnaval de São Lourenço do Sul terá novidades e ampliação na estrutura. Esta edição contará com quatro dias de festas na passarela do samba, como já é tradicional, e quatro dias de folia na praia, um dia a mais em relação ao ano anterior. A área de arquibancada será dobrada, passando de 50 metros de extensão para 100 metros na praça central Dedé Serpa, onde inicia a passarela do samba. E um homem que agrediu a companheira com cinco socos foi preso na manhã da quarta-feira em Arambaré. O criminoso fugiu de casa após o crime, mas foi localizado no bairro Caramuru em ação da Brigada Militar. A lesão corporal foi enquadrada na Lei Maria da Penha. Em ocorrência registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã, a vítima manifestou o desejo de processar o homem e requeriu medidas protetivas de urgência. Após o não pagamento de fiança, o homem foi encaminhado ao presidente estadual de Camacuã.